Oi gente, estou de volta. Vamos amores, como estão vocês aí? Espero que sejam todos bem. Gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês bem diferente, meus amores. É um vídeo de comprinhas, mas não são comprinhas de supermercado, tá? É umas pessoas que passam aqui nas portas da minha cidade vendendo umas feiras prontas, tá gente? As feiras vêm, meus amores, nesse saco, nessas bolsas assim, e já tirei da bolsa e coloquei tudo aqui na mesa pra mostrar pra vocês, tá? Então, cada uma feira dessas que eles deixam com a gente, gente, são 200 reais. E eu resolvi mostrar pra vocês, pra vocês verem as mercadorias e ver aí se vale 200 reais, tá gente? E eles dão um prazo de um mês pra vir pegar o dinheiro dessa feira que eles deixam, tá? Então, eu já tirei muito essas feiras um tempo atrás e agora tirei novamente e tô mostrando pra vocês. Então, bora ver o que vem na feirinha, gente? Meninas, já coloquei as coisas aqui na mesa, tá gente? Tirei do saco, né? E coloquei aqui pra vocês verem direitinho se vale a pena, né? Tirar essa feira aí por 200 reais. Bom, meus amores, eu vou começar por aqui. Eu tô mostrando ali a vocês 4 fubá e 4 macarrão. Ali, gente, atrás tem um detergente, dois óleo, um vinagre e um refrigerante, tá? E vem 4 feijão e 5 açúcar. Bom, aqui vem, meus amores, um sal, um colorau e veio 2 cafés desse aí, tá gente? Só que um eu já abri. Bom, vem essa mortandelazinha, né? Esse tubo de mortandela. E vem ali, meus amores, um pacote também de papel higiênico e vem 5 arroz, tá? Vem uma margarina dessa aí, Cleibon. Vem esse trabete de sabão, um bombril e vem aqui uma pasta de dente. Bom, vem dois sabonetes e também aquele sabão ali, é... pra lavar roupas, né? Aquele sabão em pó. Bom, meus amores, é isso aqui que vem nessa feira que eu comprei e que vim mostrar pra vocês, tá? É umas pessoas que passam na sua porta entregando essas feiras e dando um prazo aí de um mês pra vocês pagarem. Bom, meninas, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês comentem aí embaixo se tem futuro ou não tirar essa feira todo mês, tá, meus amores? Então um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus!